E aí É uma corda forte essa corda, não é? Isso A nossa vida era que nessa corda A gente pensa que ela é firme, louca, curtida Mas quando ela faz uma curva Você tem tesouro E pode ser um tesouro A gente parece que a gente começa, né? Mas a gente aprenda um monte de coisas A gente vai tentando juntar a som pra fé Ela fica inteira de novo Olha pra dentro E mais uma vez Quando a vida faz aquela curvinha Corta aí Boa Quando isso acontece pela segunda-feira A gente tem os indígenas nas contas, ó E aí sim a gente acredita A vida vai ser resistente A vida vai ser resistente E sólida E conforme a gente vai seguindo os sonhos Não é aquele nó Ele não deixa a gente seguir, ó Às vezes há um probleminha que aparece lá no início dos sonhos Vamos lá Vai ser resistente Segura ele Ou seja, a outra mão agarra o nó Puxa ele pra baixo Força! Tá vendo que o papai tá conseguindo Quando a gente entra a resolução Nada se resolve Segura aqui em cima. Ele tem que mexer. Pode puxar a minha mão. Não vai? É porque você está usando força, né? A minha mãe não vai. Eu! Amigo! Só dois dedinhos agora. A minha mãe não vai. Mais uma vez, e agora o que acontece? A minha mãe não vai. Por que eu não vou passar mais para você? Porque quando a gente vai com a nossa família, você vai com a nossa família? Isso é muito importante a gente. É uma mulher que eu vou passar com a nossa família. Você não vai passar mais pra você, né? Não vai passar por você, né? Não vai sair para você e não vai passar por você. Você não vai passar por você. Eu vou passar por você. Não vai passar por você. Você tá! Você não vai passar por você.